Música 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 A mante! Para, poluição na casa! Para! Para, para lutar! Para! Para, para! Vamos! Isso, direita! Vamos trabalhar pra arrastar, hein! Vamos trabalhar pra arrastar, hein! Eu tô se deu pra dentro, hein! Isso, direita! A volta a alta! Isso, direita! Isso, direita! Onça-feira pra fora. Não vão passar, não. Vai passar, não. Bora, vou noması. thema a gente pro meia. Bora e ele. F urge com ele a vi! Por favor, cara! Bora, bora, bora! Bracinho, bracinho aí, ó! Bora! Bora! Que bura! Que bura! Que bura, Leite! É difícil! Bracinho, bracinho aí, ó! Vamos lá, Leite! A mão tá alta! Raspou! Raspou! bora vida do joelho bora bora isso tira tira pegando – Obrigado você isso por falar emıpia, meu irmão… – Já o cara, homem. – Choe não, choe não. Choe não, power 안녕하세요, choe não. Passando a bola! Passando! Leve nele! Pô! Ó o gancho na perna! Ó o gancho na perna! Ó o gancho na perna! Incessa o braço! Gancho na perna! Isso, Felipe! Pô! Pô! Segura! 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 Mantenha! 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 Cris! Cris! Mata uma perna aí! Pera que se empurra eles! Puxa! Cris! Mata a perna! Cris! Deixa virar não! Cris! 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 É isso que é Luís, é Luís, é Luís, é Luís, é Luís, sabe não? Tinha dois segundos pra cá, Luís, Luís, é Luís. Tinha passado aí, Luís, tinha passado. Você não avisou não. Você não avisou não. Está fechando esse curso para cá. O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso aí?